Investir É cultivar o amor Se despir É ativar Resistir É aturar o amor Insistir É saturar Aderir É estar com seu amor Adorar É super estar Aplaudir Até sentindo dor É amar Quem puder Viver um grande amor Verá Consentir É educar o amor Seduzir É cutucar Amarei É conjugar o amor Não amei É enxugar Avançar É conquistar o amor Avançar É como está Como estou Com muito amor Pra dar Eu dou Quem estiver Quem estiver Resistir Resistir É aturar o amor Insistir É saturar Aderir É estar com seu amor Adorar Adorar é super estar Amarei É cuidar Amarei Como está Como está Como estou Com muito amor Amarei Com muito amor Para dar Eu dou Amarei Quem estiver Atrás de um grande amor Achou Achou